Fala pessoal, o Gabriel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então já deixa aquele like, já se inscreve e bora pra essa semana que é só o começo, tá? Conforme vocês puderam ver aqui no título do vídeo, pessoal, eu vou apresentar pra vocês a binola e além disso, vou entregar sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, gratuito pra vocês, um indicador na qual eu utilizo no mercado aberto e como também aulas pra vocês maximizar o resultado de vocês, tá? Quer saber como? Acompanhe o vídeo aqui, tá? E sem enrolação, meus queridos, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de fazer dinheiro sem enrolar aqui, então bora pro vídeo, tá? Meus queridos, antes de a gente iniciar, eu quero reforçar uma informação pra vocês, tá? Todos os dias, de segunda a sábado, 11h30 da manhã, 7h07 da noite e 10h da noite, eu faço live ao vivo buscando um salário mínimo, tanto na binola quanto na Cotex, tá? Então se você quer ver de fato o meu conhecimento, o que eu te ensino aqui nesse vídeo, na prática, pode entrar no meu canal às 11h30 da manhã ou 7h da noite ou 10h da noite, que eu vou estar ao vivo buscando bater meta com vocês. Começando aqui pela binola, pessoal, tá? Gab, o porquê que tu tá mostrando a binola pra gente? Tu vai parar de operar na Cotex, etc.? Não, pessoal, nada a ver com isso. Porém, em todos os mercados que eu atuo, seja o mercado fora, Xcript, etc., eu sempre gosto de ter mais de uma plataforma, mais de uma opção pra fazer minhas operações, tá? Então hoje, opções binárias, eu opero na Cotex, tá, pessoal? Ao vivo com vocês também, como na binola também estou operando ao vivo aqui com vocês, tá? Pessoal, vou passar uma rápida introdução aqui pra vocês sobre a binola, referente a saque, depósito, bônus, interface, e depois vou mostrar pra vocês os sinais, os indicadores e as aulas, tá? Bora aqui pro vídeo. Começando pelo canto esquerdo, então, pessoal, a gente vai ter o nosso portfólio, tá? O portfólio, na verdade, nada mais, nada menos do que, de fato, aonde vai estar exposto as nossas operações que a gente tá aqui no mercado, tá? Então, por exemplo, se eu entrar comprado agora com R$5,00, vai aparecer aqui, ó, euro áudio, tempo de expiração, investimento, aonde eu peguei, o preço atual, e o que que, de fato, é esperado de resultado aqui, tá, pessoal? R$9,40, devido o payout estar em 88% aqui, tá? Histórico, tá, meus queridos? Aqui vai aparecer o histórico de operações de vocês, alerta, se vocês querem adicionar algum alerta nesse ativo aqui, então vocês vão vir aqui, ó, criar a alerta e vão botar aqui a taxa que vocês querem. Por exemplo, ó, 1.66320, tá? Que seria essa taxinha aqui, ó, vou clicar em criar alerta, pronto, ó, estaria posicionado lá, tá? Referente aqui ajuda, pessoal, é justamente o chat e algumas perguntas frequentes pra vocês lerem, tá? Configurações, vocês podem mudar o idioma, fuso horário, escala da interface, e aqui embaixo, ó, pessoal, deixa eu só tirar minha câmera rapidinho aqui, vai aparecer pra vocês esse botão aqui de Join Us, tá? O que seria esse Join Us? Significa você entrar, tá, pessoal, dentro da comunidade do Telegram oficial da Binola, tá? Deixa eu ativar novamente a câmera aqui e vamos embora, tá? Referente essa aba aqui, pessoal, essa aba fica os ativos, tá? Na Cotex eles ficam aqui em cima, aqui na Binola eles ficam aqui do lado. Então você pode vir, pode adicionar aqui o SDBDT, pode adicionar o SDNR, GBP Audio, GBP CAD, o que que vocês quiserem adicionar aqui do lado, tá, pessoal? Depois de aberto aqui todos os ativos que vocês querem operar, basta vir, dar um cliquezinho aqui e ele já vai abrir aqui pra vocês, tá? Gabi, não quero usar esses ativos. Clica aqui no fechado e aqui em cima vocês também podem abrir eles, tá? Vocês podem adicionar, por exemplo, os ativos áudio que eu gosto de operar. Eu posso vir aqui e clicar nos favoritos, eles vão aparecer aqui nos favoritos, tá? Vai ficar mais fácil pra vocês achar os ativos que vocês gostam. Em prazo fixo vai aparecer todos os ativos aqui, tá, pessoal? Com o seu devido payout, a mudança que ele teve em 24 horas, positiva, negativa. As informações sobre o ativo, tá, pessoal? Que horas ele abre, que horas ele fecha, a mudança em um mês, um ano, mudança no ano, mudança em 5 minutos, 60 minutos, um dia, enfim, tá? Tem todas as informações que vocês precisam aqui, pessoal. E sendo bem sincero, o robô, tá, pessoal, pra Binola, a gente tem o mesmo robô pra Cotex e você pode também ter acesso ele gratuito, tá? Só que qual que é o detalhe? No robô da Binola, a própria Binola dispõe muito mais informações pra gente. E com isso, eu coloco o robô pra analisar todas essas informações e devido a isso ele tem uma taxa de assertividade muito alta, tá? Enfim, clicamos em voltar aqui, meus queridos. Aqui também estão os ativos. E nesse scalp de 5 segundos, pessoal, também vai ter todos os ativos, tá? E o que que significa o scalp de 5 segundos? Significa que aqui todas as operações vão ter prazo de 5 segundos, tá? Aqui, por exemplo, ó, no prazo fixo, o SDBDT, eu consigo mudar, ó, botar 3 minutos pra frente, pegar pro próximo minuto, enfim, tá? Consigo mudar tudo aqui. Agora, se eu abrir aqui em scalp de 5 segundos, aqui vai ser só a operação de 5 segundos, ó. Cliquei, 5 segundos, Win Loss, vai aparecer aqui, ó, tempo de expiração, 3, 2, 1, acabou, felizmente peguei o Win, ó. E pode ver que vocês não conseguem mudar aqui no prazo de expiração, tá? Então tomem cuidado com isso. Deixa eu minimizar isso aqui e vamos embora, tá? Nesses cantos aqui, ó, pessoal, nesse canto superior aqui, vocês podem selecionar o tipo de gráfico, gráfico de linha, gráfico de quedo stick, barras e etc. Aqui pra vocês adicionar, pessoal, linha horizontal, linha de tendência, retração de FIBO, tá? Tudo vocês conseguem clicando aqui e clicando aqui, por exemplo, retração de FIBO, tá? Vai aparecer a FIBO aqui, vamos ajustar ela, máxima pra mínima, e a gente já poderia utilizar ela aqui a nosso favor, tá? Gab, quero adicionar uma linha horizontal, vem aqui, clica em desenho, linha horizontal, vai aparecer no gráfico, você pega ela aqui e move ela, tá? Gab, quero adicionar uma banda de Bollinger igual você tem, você vem em indicador de tendência, banda de Bollinger, dá um clique em cima, vai aparecer aqui e aqui você vai poder alterar ela, tá? Vou remover porque eu já tenho uma exposta aqui. Osciladores, Gab, quero adicionar o RSI, que é o indicador técnico, quero adicionar o volume, etc. Basta vocês virem aqui, clicar, tá? Pessoal, vai aparecer adicionado e se vocês querem mudar alguma configuração dele, basta vocês clicar em cima, vem período, nível sobrecompra e etc, tá? Isso aqui vai variar de fato de acordo com o indicador que vocês adicionaram. Aqui pra gente criar também um alerta nesse ativo, tá pessoal? Não vou mexer agora. Agora, vindo para este canto aqui de baixo, a gente tem menos e mais, tá pessoal? Na qual a gente pode aumentar ou diminuir o tempo gráfico aqui do ativo, tá? Então, por exemplo, quero analisar esse gráfico aqui em 5 minutos, clico aqui em M5. Quero analisar ele em 30 minutos, clico em M30 aqui. Quero analisar ele em M1 conforme eu analiso, clico aqui e deixo em M1, tá? Cashback, meus queridos, o cashback é diferente do bônus, tá? O cashback, pessoal, toda vez que você deposita, ele vai multiplicar vezes 50 o volume que você tem que movimentar. Galo, explica melhor pra gente. Eu depositei 10 mil reais, tá pessoal? Então eu teria que movimentar 500, 512 mil agora, tá? O que que significa? Se eu movimentasse esse montante em 7 dias, tá pessoal? Eu ia receber 100% do meu valor de depósito de volta. Então, por exemplo, você botou mil reais, tá? Aqui no cashback, vai multiplicar vezes 50, você teria que movimentar 50 mil reais, tá? Lembra, movimentar não é lucro ou prejuízo, soma tudo, tá meus queridos? Então você teria que movimentar 50 mil reais pra se de fato se acreditar nesse mil reais de volta, tá? E além desse cashback, a gente vai ter o bônus que vai estar aqui na tela agora, dois bônus, como também aqui na descrição, tá? Na qual você ganha 30% em cima do seu depósito. Ou seja, você depositou mil reais e botou o bônus, você vai receber mil e trezentos reais para de fato operar, tá? Fiquem tranquilos que esse bônus não tranca saque de vocês. Vocês podem operar normal com ele, podem fazer saque quando vocês quiserem, tá? A única coisa é que se vocês não movimentarem o necessário, vai ser debitado da conta de vocês igual a Cotex, tá? Aqui, pessoal, o saldo, tá? Então aqui está minha conta real, conta demo se vocês querem fazer alguns testes, vou operar aqui na conta demo, tá? Conta real, ó, mudar para essa conta, tô na conta real. Vocês podem vir aqui e mostrar aqui, ó, mostrar o saldo, tá, pessoal? Podem esconder o saldo também, mudar moeda, depositar, saque, transações, operações, etc, tá? Referente a depósito e saque, meus queridos. Tem várias formas de depósito, tá? Tem Pix, tem boleto, tem por Tether, tem, enfim, como vocês quiserem. Referente a saque também, diversas modalidades. E o saque mínimo, como depósito mínimo, é 50 reais, tá, pessoal? Aqui vocês podem clicar, vai ter o ID de vocês, tá? Lembrando que após vocês criarem a conta de vocês e me chamarem no WhatsApp, vocês vão me passar esse ID aqui, ó. E com esse ID eu vou liberar para vocês o robô, o indicador, tá, pessoal? E as aulas que eu vou mostrar em breve aqui para vocês. Enfim, vai estar tudo aqui na descrição, bem explicado como vocês podem fazer, tá? Criar a conta, chamar no WhatsApp, que lá eu vou atender vocês e vou liberar tudo para vocês, tá? Perfil, pessoal, se vocês querem botar uma foto, mudar a senha de vocês, etc. Saques, todas as saques aqui. Operações, tá, pessoal? Em operações vai aparecer para vocês o que vocês já fizeram, depósitos, saques, etc. E transações vai aparecer o histórico de operações, tá? Porque naquele histórico, pessoal, ele limita, não aparece tudo, tá? Aqui está meu histórico, então, pode ver um excelente histórico. Tudo isso aqui feito 100% ao vivo, felizmente, tá, meus queridos? Continuando para a reta final, investimento é quanto vocês querem entrar na operação. Então, aqui eu quero entrar para 10 minutos, para 10 reais, por exemplo, tá? Com 10 reais. O que eu vou fazer? Eu vou sair desse scalp de 5 segundos, tá? Que pode ver que está aberto aqui. Vou vir em prazo fixo, ó. Vou abrir aqui outro ativo, ó. Euro out, tá? Euro out, posso selecionar aqui para quando eu quero. Vou entrar aqui vendido para as 10 horas. O que vai aparecer aqui, gente? Vai aparecer aqui o ativo que eu entrei, o prazo de expiração daqui a 2 minutos, então, porque eu entrei para as 10 horas. O investimento, a abertura e o preço atual e o resultado que espera aqui, tá? Pessoal, referente a Binola é isso, tá? É bem simples de operar e trabalhar nela. Basta vocês colocar em prática também, que eu tenho certeza que vocês vão se adaptar com a plataforma, tá? Agora, vamos aos bônus. O que eu vou liberar para vocês vai ser o seguinte, ó, pessoal. Vou liberar para vocês esses sinaizinhos aqui, tá? São sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, na qual vocês vão receber aqui o exemplo, ó. Euro SD, o que a gente faria? A gente pegaria, abriria aqui o Euro SD. Sempre verificar se está falando OTC ou não, tá, pessoal? Aqui não está falando, então, Euro SD normal. Expiração M1, ou seja, operação de 1 minuto. Vocês deixarem aqui, então, para expiração em M1, tá? Horário 9h57 comprado, tá, pessoal? Então, querendo ou não, o que aconteceu? Ó, 9h57 foi este candle aqui, ó, pessoal. Foi exatamente este candle aqui. Quando esse candle iniciar, a gente entraria comprado aqui. Felizmente, a gente arcaria com o INDII primeira, tá? Aqui tem os filtros extras, pessoal, de acordo com a probabilidade, tá? Então, a gente tinha 55% de chance na primeira operação. 81 no Gale, o PA de 80% e a tendência também estava confirmada uma compra, tá? Gabi, o que significa esse Gale? Esse Gale, pessoal, essa galinha significa o seguinte. O sinal enviou comprado para 9h57. Se esse candle aqui tivesse fechado negativo, ou seja, contra o sinal, 9h58 a gente entraria de novo comprado a favor do sinal, tá? Então, por exemplo, 10h da manhã indicava um sinal de compra no Euro SD. Eu entrei comprado, mas o candle das 10h fechou negativo. Às 10h e 1, pessoal, eu vou entrar com o mesmo aporte ou mais do que eu entrei às 10h, tá? Ou seja, se às 10h eu entrei com R$100 comprado e deu um candle negativo, às 10h e 1 entraria com R$140, no mínimo, tá? Aumentando esses 40%, visando pegar um candle positivo, tá, pessoal? Além disso, vou liberar para vocês esse indicador aqui para o mercado aberto, tá? Esse mercado aberto, ele contém vários indicadores, porém, resumindo aqui, ZigZag, o indicador de tendência que vai demonstrar essas setas para vocês, e também Fibo, tá, pessoal? Então, isso aqui vai dar um norte muito bom para vocês. Tanto para operar no manual, quanto para vocês também utilizar com os sinais, tá? E além disso, pessoal, após vocês entrarem, então, aqui no grupo, tá? Basta clicar aqui, vocês vão ter acesso aqui a três aulas na qual eu ensino vocês como eu ensino maximizar o resultado com os sinais, tá? Ou seja, ali vai ter uma base de análise gráfica para vocês fazerem algumas marcações e tentar confluir os sinais com essas análises. Vai ter também, tá, pessoal? Como vocês podem pegar taxas favoráveis, tá, à sua operação. Então, por exemplo, poxa, eu recebi um sinal de compra R$ 9,5. Qual a melhor taxa para eu pegar aquele sinal? Vou pegar na abertura ou vou esperar ele chegar a uma taxa de compra, uma taxa de venda? Tudo isso 100% explicado para vocês, como também tirando algumas dúvidas aqui da própria binola, tá? Tamo junto, grande abraço. Lembrando que aqui na descrição vai ter todo o passo a passo para você, de fato, ter acesso ao robô 100% gratuito, indicador, aulas, etc. Basta seguir ali tudo certinho, tá? Não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal, bora para cima e é só o começo.